Então pessoal, vamos falar como trabalhar com anunciante e ganhar dinheirinho? Vamos lá! Por exemplo, eu quero divulgar os cupons e descontos de todos os anunciantes aos quais eu aderi na plataforma. Para isso temos que ir para as ferramentas, cupons e descontos, clicar nos são meus programas e apareceram os cupons. São poucos porque ainda aderi ao pequeno número de anunciantes. Se você quer mais cupons e descontos, pode aderir aos todos os anunciantes e divulgar os cupons e descontos de todas as lojas que temos na plataforma. Como é que nós fazemos para tirar todos os cupons da plataforma? Vamos para a exportação. Por exemplo, vamos baixar o arquivo Excel. Pronto, temos o... E agora abrimos. E aqui temos muita informação, mas não precisamos de toda a informação. Nós só precisamos de descrição, aqui, promo código, se você gosta mais de divulgar promo código e não o link de afiliado. Mas eu acho que será melhor divulgar o link afiliado, mas pronto. E vamos precisar do gotalink. É o link afiliado já pronto para divulgar no seu espaço publicitário. E aqui temos o tamanho do desconto, 10%, 9%. Então, vamos escolher as melhores oportunidades aqui. O melhor desconto, por exemplo, 50%. Copiamos o gotalink e vamos para o nosso grupo ou página no Facebook, YouTube ou Telegram, WhatsApp. Cada um um espaço publicitário, onde nós divulgamos cupons e descontos. Eu não tenho um grupo específico porque eu não trabalho como afiliada. Vou mostrar na minha página do Facebook como fazer a divulgação, por exemplo, no seu grupo. Vamos copiar a melhor oferta de 50%. Eu escolhi um celular. Vamos para a nossa página do Facebook. Inserimos o link afiliado. Mas eu acho que o link é de mais longo. E vocês? Acho que podemos cortá-lo. Vamos tirar o link novamente daqui. Vamos para a plataforma admitada. Ferramentas, shortlink. Isso é um cortador de link. Inserimos o nosso link e recebemos um link cortado. Copiamos. Vamos para o nosso grupo. Inserimos o nosso link. Já está muito bonitinho, curtinho. Vamos para a página do produto. Abrimos esse link afiliado que nós criamos. Copiamos a informação sobre o celular. Inserimos aqui. Podemos adicionar algumas carinhas aqui. Podemos também adicionar características do produto. Se você gosta de fornecer mais informações aos seus seguidores, por exemplo, o tamanho de memória do celular ou outra coisa, qual você quiser. Também podemos escrever. Pessoal, encontrei. Esse produto super legal com 50% de desconto. Aproveitem. E o que é que nós fazemos? Aqui já está a imagem do produto. As pessoas, os seus seguidores, vão clicar no link afiliado. Vão ser marcados com o seu cookies. E a compra que eles vão fazer, por exemplo, esse celular ou outro, vai ser computada e você vai receber a comissão. Pronto. Você pode adicionar mais informação, mas eu acho que está ok. Podemos divulgar. E agora temos aqui o nosso produto. Pronto. Eu aconselho fazer muitas divulgações de produtos, se isso é cupom. É importante colocar muitos cupons, uma ótima variedade de produtos, para as pessoas terem uma boa escolha de produtos. E isso vai aumentar a oportunidade de compra e vai aumentar os seus ganhos. Essa forma de divulgação é igual para todos os mensageiros. Se você tem, por exemplo, um YouTube canal, você pode colocar uma tela final no seu vídeo e falar que você encontrou um produto muito legal com desconto de 50% ou 90% e colocar um link, por exemplo, para as pessoas clicarem e vão ser adicionados para o site do anunciante. E quando vão fazer compras, você vai receber a renumeração. Se você tem um site, blog, fórum, você pode usar a nossa ferramenta MoneyLink. Eu já falei sobre ela no vídeo anterior. O vídeo chama-se Ferramentas da Admitade. E então, se eu não quero... E se eu não quero todos os cupons da plataforma, só quero cupons de um anunciante específico. Então vamos para os meus programas. Abrimos o anunciante que queremos divulgar. Também podemos exportar os cupons dele. Se você não trabalha com cupons e descontos, você só divulga produtos. Por exemplo, você aconselha. Por exemplo, você tem um espaço publicitário de recomendações. Por exemplo, moda e beleza. E você quer fornecer produtos de maquiagem, por exemplo. Você vai para o Google. Tem que adicionar Admitade Extension. Eu já tenho o Extension aqui, mas você pode entrar no Google Chrome Market. E adicionar Admitade Extension. Depois disso, o botão roxo vai aparecer aqui. Você pode entrar no Google e escrever, por exemplo, Max Factor. Você quer divulgar um produto da Max Factor? Você usou esse produto no seu vídeo no YouTube? Por exemplo, fez maquiagem com esse produto? E quer aproveitar a oportunidade e divulgar o produto para receber recompensa? Pode fazer isso. Só vamos buscar Max Factor no Google Chrome. Escolher uma página onde temos um botão Lite ou Pro. Isso significa que trabalhamos com esse anunciante e podemos divulgar ele. Entramos no site. Por exemplo, vamos escolher esse aqui produto. Usamos ele ou queremos só divulgar ele. Vamos para esse botão roxo aqui. E pronto, já temos o deep link. O link afiliado já está pronto para usar. Até está curtinho. Copiamos o link. E podemos ir outra vez para o nosso recurso e divulgar ele. Isso pode ser Facebook, Instagram, YouTube. Todo o espaço publicitário dá para divulgar e monetizar. Se você não quer usar Admitade Extension, você pode usar nosso Admitade Bot. Isso é a ferramenta para gerar deep links rapidamente e essa ferramenta dá oportunidade para gerar deep links, vários deep links ao mesmo tempo. Por exemplo, com a extensão você pode gerar deep link um por um, mas com o bot pode gerar vários deep links ao mesmo tempo. Também tenho esse vídeo no canal, chama-se Admitade Bot. Se você quiser pode assistir e usá-lo para divulgar os produtos. Até se você divulga no canal, no Telegram, é muito preciso para você usar essa ferramenta. Pronto, acho que é tudo. Eu vou falar mais sobre cada um tipo de espaço publicitário, cada tipo de segmento nos seguintes vídeos para ajudar você. Não perca nossos vídeos e até logo. Beijinhos. Tchau, tchau.